Jornal Cidade.net Uma manhã bastante nublada hoje, né? E o dia vai ser mesmo com esse predomínio de nuvens e previsão de pancadas e chuvas que podem ser fortes, acompanhadas de trovoadas, né? Principalmente a partir do período da tarde e noite. A mínima registrada hoje foi de 18 graus e a máxima prevista para 29 graus. Nesse momento nós temos 22 graus em Rio Claro, umidade relativa de 80%. Então, para o Natal, amanhã, né? Dia 25, nós temos também a previsão de pancadas de chuva a partir do período da tarde. De manhã tem um pouco de sol, abre um pouquinho o céu amanhã, de manhã. Mas uma mínima em declínio aqui, o CPTEC nos passa aqui que a mínima pode chegar a 14 graus e a máxima 27. No sábado, dia 26, bastante nublado com chuvas isoladas. E mínima também de 14 e máxima de 26. Portanto, amanhã, previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, né? De manhã ainda tem um solzinho e no sábado um pouquinho mais fechado o tempo, com chuvas também. Já era previsto isso aí, Vânia? Ou, de repente, mudou inesperadamente? Não, não mudou. A gente sabia mesmo que no Natal e próximo do Natal ia estar um pouco mais fechado o tempo mesmo. Sabia através do CPTEC-INPE, né? Da página do CPTEC-INPE, né? Que é de onde a gente retira as informações pra vocês. Tá certo, Vânia. Eu queria, nesta quinta-feira, véspera de Natal, desejar a todos vocês, toda a equipe, que sempre ao longo desse 2020 esteve conosco, trazendo informações, desejar um ótimo e próspero Feliz Natal pra vocês. E que, né, o Menino Jesus possa estar no coração de cada um de vocês. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais informações sobre a provisão do tempo. Muito obrigado, Vânia. Sim, eu que agradeço. Um Feliz Natal pra todo mundo. Tudo de muito bom pra todos. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC